Música Todo bom time começa por um bom goleiro, né? Quando chegava a hora do futebol, ele era o primeiro a levantar. Às vezes não cai a ficha, sabe? O Vález foi um cara que nunca desistiu, né? Música É difícil o começo, né? Com nós não foi diferente. A gente ia para os treinos, né? Olhar o Muriel, o final de semana, né? E levava o Alisson junto. E cresceu vendo futebol, né? Chegava em casa, depois do treino, o Muriel, daí eles iam brincar e o Alisson sempre junto, né? A gente é de família muito simples, teve as mesmas dificuldades para conseguir levar eles para o treino, fazer toda aquela trajetória, contar a moedinha hoje para comprar o teu lanchinho. Na escolinha foi um dos meninos que demorou para maturar, né? Nessa fase aí ele foi muito para a reserva. Entrava goleiro, saía goleiro, né? E ele ali na reserva, né? E isso chateava muito ele, né? Então às vezes ele chegava triste em casa e aí entrava o nosso papel, né? O papel de pai, né? Sempre levantando o astral, a moral dele, né? Ele tinha Copa Nike e ele não foi chamado na época. Ele tinha, acho que 14, 15 anos. E como eu ia de vã com ele para o Porto Alegre, a gente estava esperando ele para ir embora, e ele veio com essa notícia. Vou largar, vou parar, não quero mais futebol. E o Nilson estava dentro da vã conversando com ele. Daí eu falei, cara, não larga, treina, que no próximo ano tu vai estar na seleção das categorias de base. Não deu outra, no próximo ano estava ele, cara, seleção brasileira de base. A gente já postou uma luva, demorou um pouco, mas está aqui a luva. A gente sempre, assim, teve o maior orgulho, desde que ele começou a carreira dele no intro pequenininho, saindo da sala de aula que a gente liberava para ele ir treinar. O pai vindo buscar, o empenho da família. Nós nos empenhando também por eles, né? Tanto ele como o Muriel. Então a gente se sente, assim, orgulhoso mesmo. Emociona, emociona. Porque é uma situação assim, hoje tu vê onde ele está. Indo para jogar uma Copa do Mundo. E eu estava lá quando ele falou que estava pensando em largar. Estavam cuidando aqui da sala, para ver quando o campinho estava vazio, porque agora nós vamos para a rua, vamos lá, Sora, vamos jogar. Dificilmente ele esquecia a luva dele, que ele jogava futebol, então ele já trazia a luva, já para não machucar a mão. Chegava limpinho, cheiroso, e ia para casa, assim, com a camiseta branca, assim, já cor de rosa, né? Da poeira que aquele campinho levantava no jogo. A gente sempre cobrou muito deles futebol e estudo, né? E os dois tinham que estar bem. Eu sempre colocava para eles, no momento que o futebol passar, o estudo está errado. As notas dele eram maravilhosas, sempre. Eu lembro, na época que eu dava aula, o pai vindo buscá-lo, ou a mãe, e eles diziam, assim, professora, fique tranquila, que ele vai trazer toda a matéria copiada. Ele vai faltar a sua aula, mas amanhã a Sora pode olhar o caderno, que a matéria estará toda copiada. E, realmente. Ele era uma criança, assim, muito humana, assim, muito querido com os colegas, muito carismático. E isso que eu acho que foi bem importante, até para a carreira dele também, né? As regras, ele tinha muito regrado, né? No futebol. Quando tinha algum, assim, que já dava um bolinho no meio da gurizada, né? Ele já tentava apaziguar. O Alisson teve uma breve passagem aqui pelo americano, né? Em 2005. Eu vim jogar com a categoria 2002, na época. Ele tinha 12 para 13 anos. E a gente teve a felicidade de, com a presença do Alisson, aquele ano, foi o primeiro título do americano na encosta da serra, competição que o americano há muitos anos já jogava, né? Assim como qualquer jogador profissional, imagina, da seleção, é um espelho para qualquer menino, né, cara? A gente vê que tinha potencial para chegar longe. Mas isso é uma loteria muito grande, né, cara? E, felizmente, o Alisson se deu bem, assim como o Muriel também se deu bem, né, cara? E é uma realização de um sonho, né? É uma coisa que não tem explicação, tu vê os melhores amigos lá na seleção brasileira e jogando o que está jogando, sabe? E saber tudo o que ele passou desde o início, que não foi fácil para ele. Ai, a gente acompanha tudo, conversa muito por vídeo, a gente se fala praticamente todo dia. É muito, muito bom ver eles, que eles estão bem, que eles estão conseguindo desenvolver, né, o que eles realmente, a batalha deles, o que eles passaram, chegar ali e poder aproveitar e desfrutar. E o que a gente tem para dizer é que é possível, né? Só que tem que se dedicar muito. Eles não têm tempo, absolutamente não têm tempo. Porque eles treinam todos os dias. E fim de semana, um dia do fim de semana é jogo. Nas férias eles vêm, mas é pouco tempo e muita gente para visitar. Então, para curtir, tem que ir lá para poder ficar com eles. Futebol é difícil, né, cara? Não é fácil, né? Tem que ter competência, tem que ter um pouco de tudo, né? E ter um pouquinho de sorte também, que é bom, né? Que ele tem bastante, graças a Deus. Quando nós ficamos sabendo que o Alisson seria o nosso goleiro da seleção, nós aqui, nossos colegas, assim, entramos em contato uma com a outra, assim, a gente vibrava. A felicidade que nós ficamos como se fosse um filho. É, a gente sempre torce, né? Gosta de todos eles e fica muito feliz quando vê um aluno chegar, chegar tão alto, né? Um cara muito focado, um cara muito família, né? Ele ama a filhinha dele agora, fez um aninho. Ele era calmo, ele era quieto, mas ele sabia o que fazer, na hora certa. Cara, é que nem todo mundo fala, o Alisson, o Alisson, cara, ele é uma pessoa simples, uma pessoa humilde, conversa com ele, cara, tu tá conversando com uma pessoa normal. É uma pessoa de um coração enorme, sempre ajudando as pessoas, tu senta e conversa com ele, ele te escuta, ele é apaixonado pela viola, tá sempre com a viola, mandar pra ele, começa a tocar e cantar e vai longe, cara, sempre com ela. O Alisson até, eu acho que às vezes tem que dar um choque nele, porque aí sempre foi muito tranquilo, né? É, muito tranquilo, né? Isso ele é meio desligadão, assim, né? Ele convidou a gente pra ser padrinho do casamento dele, né? Beleza, depois não tinha a data definida ainda, né, pro casamento, é porque ele não sabia quando ia ter tempo, né? Aí um dia a Natália, a mulher dele, me ligou e perguntou, tá sabendo do casamento, né? Da data do casamento? Falei, uma data eu não sei, né? Se fosse padrinho, uma data eu não sei. Falei, não, porque eu achei o convite de casamento aqui na gaveta do Alisson, vai ser amanhã. E eu não tava sabendo, eu não tava sabendo, eu não consegui vir, eu tava jogando, né? Aí não consegui, não consegui vir pra cá. Foi em 2006, eu fui, também entrei pra jogar no Inter, na categoria de base. E eu conheci ele porque a gente ia de vã, saí de Sapiranga, pegava o campo bom e pegava ele em Novo Hamburú, em Canudos. Conheci na época ali de 2008, 2009, e desde então a amizade foi aumentando, né? Relacionamento, amizade, e o churrasco que a gente faz junto, a gente conversa. Praticamente todos os dias, né? A gente até toma uns chimarrão junto via FaceTime. A gente tem um grupo nosso ali, a gente fica brincando ali todo dia, conversa, né? Até pra ele se sentir também mais perto dos amigos, né? Mas a gente sempre arruma um jeitinho de estar próximo, né? Mesmo longe. Ele chega, a gente já marca, a gente vem pra cá, a gente faz o churrasco. Ele teve agora há pouco tempo, fizemos a nossa caninha aqui com os amigos, conversando. É essencial pra ele isso. Eu olho ele hoje como um ídolo, sabe? Um amigo, mas como um ídolo. É um grande orgulho de toda a família, né? Que todos torcem muito por ele, que ele conseguiu, pela trajetória dele, chegar nesse patamar de futebol. Eu fico muito orgulhosa e muito emocionada, porque ele ficou aqui com a gente. Então, muita coisa, eu acho assim, que nós, aqui na nossa escola, os professores contribuíram pra isso, né? De algum modo, alguma coisinha, uma sementinha, a gente plantou ali, pra que isso ali, desde pequenininho, já vingasse nele. Até mesmo quando a gente proporcionava pra ele um momento assim, bah, pode se dedicar, deixa um momentinho pra jogar futebol na escola, né? É um momento, novamente, que tá trazendo o novo Hamburgo pra mídia e acho que os alunos vão despertar bastante esse gosto, com base em ter um menino daqui, né? Que estudou numa escola do município, que estudou na rede pública e que conseguiu ser o goleiro da seleção. E ele vai ser, assim, agraciado com muitas coisas boas. Tenho certeza que a nossa seleção vai ganhar e ele vai ser o que vai defender todas lá. Pra mim, ainda não caiu a ficha, vai cair só lá no estádio, olhando. Vocês vão estar lá, então, pra acompanhar. Sim, escutando o hino do Brasil e vendo o primeiro pontapé, o pontapé inicial da partida. Tem que olhar todo o jogo, acompanhar todos. Que ele faça um bom campeonato e que ele não venha pro Brasil sem essa taça, né? Que ele traga isso aí pra nós. Queria desejar boa sorte, né? Que dê tudo certo, né? Que ele mantenha a concentração que ele sempre teve, os pés no chão que ele sempre teve, com a pessoa humilde que ele é e que traga essa Copa do Mundo aí pra nós, né? E que a gente venha comer mais um churrasco aqui no Vini na próxima vez. Com a Taza, tomara que seja campeão, cara, que eu vou memorar bastante isso aí. Todos os jogos eu abençoo ele ali na frente, quando ele ergue as mãos na goleira. E que a gente vai estar sempre com ele, dependendo do resultado, se positivo ou negativo, como a gente sempre esteve. Posso dizer pra ele assim, ó, Tchê, segue fazendo o que tu sabe aí e tamo junto. E aí Tchê, 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 tchê. Tchê, 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 tchê! A CIDADE NO BRASIL